Coração safado, eu tô solteiro, apaixonado Nem tô livre, nem tô amarrado, senti errado, sentindo danado Tô muito bem, obrigado Tão estranho é que eu tô Tão feliz, tão feliz E mesmo sendo teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar E se você topar, os nossos defeitos vão se completar